Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal, toda quarta-feira um novo vídeo. Eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortos, um grupo empresarial com foco em parcerias internacionais para trazer as melhores soluções em gestão contemporânea para o Brasil. Todas as quarta-feiras eu gravo um vídeo com o objetivo de compartilhar com o maior número de pessoas reflexões que possam ajudar em diversas áreas da vida. Hoje eu vou falar sobre carreira. Uma das pessoas que acompanha o nosso canal recentemente fez uma pergunta. Como conciliar uma vida de sucesso e uma família de sucesso? Uma vida de sucesso e uma família de sucesso pressupõe que a gente saiba primeiro o que é sucesso. Para cada pessoa, sucesso vai ter uma definição diferente, porque para cada pessoa o que é sucesso para ela vem das suas necessidades, das imagens que ela projeta do que seria uma vida bem-sucedida. Eu conheço pessoas que têm dentro de si a ideia de sucesso uma vida extremamente simples e elas se sentem muito bem-sucedidas vivendo o que para muitas pessoas é uma vida muito simples. Conheço outras pessoas que uma vida de sucesso está ligada à questão financeira, ao luxo, a morar em mansões, terem casas em vários lugares pelo mundo, seu helicóptero, seu jato, seus carros importados. A primeira parte para responder essa pergunta é que a gente precisa definir, primeiro para nós mesmos, o que é uma vida de sucesso e o que é uma família de sucesso. Se eu não tiver clareza dessa informação, corre o risco de eu trabalhar a minha vida inteira e nunca chegar lá. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, não é mesmo? Isso é o que nós temos ali no livro Alice no País das Maravilhas, mas é uma reflexão muito válida, porque é isso, primeiro preciso ter clareza do que é sucesso. Segundo ponto, já que envolve família, ou seja, envolve outras pessoas, eu tenho que conversar com as pessoas com as quais eu convivo e descobrir o que para elas seria uma família de sucesso. Porque, por exemplo, para uma pessoa, uma família de sucesso é aquela família que passa bastante tempo juntos, é aquela família que convive aos finais de semana, que todas as noites janta junto, de preferência, até almoçam juntos. Para outras pessoas, uma família de sucesso é aquela que quando se reúne, às vezes, a cada três meses, quatro meses, todo mundo se diverte, é uma festa, uma alegria, com música, todo mundo se ama, se abraça, se beija, chora. Para outras pessoas, uma vida de sucesso é cada um respeitar a individualidade do outro. O grande desafio em ter uma família de sucesso é porque você precisa considerar o que é sucesso para as outras pessoas, porque senão é egoísmo, ou seja, se eu sei o que é uma família de sucesso para mim, mas não bate com a mesma informação do que é sucesso para minha esposa, para o meu filho, naturalmente, terei um choque. Então, é importante ter clareza do que é uma vida de sucesso para mim, o que é uma família de sucesso para mim, no caso da família, saber o que é uma família de sucesso para cada pessoa da família. E aí, depois que você sabe isso, procurar os pontos de convergência, ou seja, no que nós combinamos, no que nós convergimos, no que nós concordamos, e a partir daí, viver mais momentos onde todos estão de acordo que isso seria uma família de sucesso. Por vezes, o fato de você conversar, e esse é um tema que requer bastante conversa, porque eu preciso conversar com as pessoas da minha família para explicar o que para mim é uma vida de sucesso, o que para mim é uma carreira de sucesso, qual a importância de uma carreira de sucesso, qual a importância para mim de uma vida de sucesso. E aí, explicando para as pessoas as minhas necessidades, os meus medos. A partir daí, as pessoas conhecendo um pouco mais, também podem abrir as necessidades que elas possuem, os medos que elas têm também. E juntos, podemos, então, construir um plano onde todo mundo se sinta bem sucedido. Não é uma tarefa simples, porque ela requer bastante trabalho e complexidade de informações, que é você descobrir o que importa para cada pessoa com a qual você convive. Mas é totalmente possível. Aliás, eu estimulo, em um dos cursos que eu ministro, chamado Maestria Pessoal, quando a gente trabalha a área da vida chamada Família, eu estimulo que as pessoas conversem com seus familiares, principalmente os mais próximos, aquele do pequeno ciclo, que é as pessoas que convive contigo com mais intensidade. Descubra o que é importante para essas pessoas, quais são as suas necessidades, as que estão satisfeitas e as que não estão satisfeitas. E aí você descobre, então, o que é importante. Por exemplo, eu conheço casos de, para algumas pessoas, que uma família de sucesso viaja bastante junto. Mas tem outras pessoas da família que não gostam de viajar, preferem ficar em casa. Então, como conciliar uma família de sucesso quando um quer ficar em casa e o outro quer sair para viajar? É importante, então, que a gente crie condições de todos terem, em alguns momentos, aquilo que é importante para todos eles. E aí você não só terá uma vida de sucesso, mas também uma família de sucesso, porque atende o que é sucesso para você, mas atende também o que é sucesso para as outras pessoas. Fora daí, o que nós vamos ter, por vezes, é muito sucesso financeiro, por outro lado, bastante desgaste nas relações. Ou, por vezes, a gente atende muito bem o que os outros desejam, mas não nos sentimos realizados. Ou, vamos nos realizar deixando as outras pessoas infelizes. Então, para que todos possam ter um certo nível de harmonia nessa relação, é preciso encontrar formas em que todos se sintam atendidos, de alguma maneira, nos seus sonhos, nas suas alucinações, nas suas imaginações, do que seja uma vida de sucesso e uma família de sucesso. Então, menos egoísmo e mais altruísmo, no sentido de buscar compreender as necessidades dos outros também. É uma fórmula que aproxima que todos tenham essa sensação de sucesso. Aliás, eu gostaria de saber, de você que está assistindo esse vídeo, o seguinte, e para você, o que é uma vida de sucesso? E para você, o que é uma família de sucesso? Coloque aí nos comentários, porque eu vou fazer questão de ler cada um deles, para a gente ver se, de repente, tem insights novos, temos insights novos aqui, para gravarmos novos vídeos. Se espera aqui, quarta-feira que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.